É o Japãozinho da Cachoeira, meu padrão E já tá tudo combinado no grupo do Akiza A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chamei a novinho de manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Akiza A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chamei a novinho de manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de manter o sol do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de manter o sol do sol e um dobrado É na pegada do Japão Tá tudo combinado no grupo do Akiza A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chamei a novinho de manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Akiza A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chamei a novinho de manter luta formada Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de manter o sol do sol e um dobrado Cachaça, mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de manter o sol do sol e um dobrado Solta o sol e um dobrado É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O bravo dos paredes Acordei com a ressaca da guta serenha Eita ressaca da peste É o Japãozinho da Cachoeira, só na safadezinha E só lhe a esse, hein, rapuzinho Eita ressaca do caralho, acordei embriagado Deitado na cama com uma gata do lado Parece um sonho zilado, tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Ó só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Ó só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança com o Jutinho ela dança Novinha safadinha veio parar na minha cama Sua bunda balança com o Jutinho ela dança Novinha safada veio parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui Amor do bicho Só na sapatezinha É na pegada do Japão Vita ressaca do caralho Acordei embriagado Deitado na cama com uma gatada lá Parecia um sonho zilado, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança, com jeitinho ela dá Novinha sapatinha, vem parar na minha cana Sua bunda balança, com jeitinho ela dá Sua bunda balança, com jeitinho ela dá Novinha sapatinha, vem parar na minha cana Sua bunda balança com o jitinho ela dá Eita galega safado Só na safadezinha Eu já consigo dar cachoeira, meu padrão Em nome de sua música ré Sua música, o do gom, o tubi é Ramonubi, tá sem nem mim Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Daquele jeito, é meu senhor René E o japonzinho da cachoeira, meu padrão O braço desvalidando Vai na cozinha, vai na cozinha Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida Menina maluca, ela pede pra eu bater Chama-o do eladipo Eu disse que menina doida Menina maluca, ela pede pra eu bater Chama-o do eladipu Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de 4 daquele jeito Vai japonzinho, naquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de 4 daquele jeito Vai japonzinho Daquele jeito, o japonzinho da cachoeira, meu padrão Ela quer namorar comigo, quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Eu disse que menina doida, menina maluca Ela pede pra eu bater, chamando ela de pô Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro daquele jeito Vai Japãozinho, daquele modelo Tapar na minha cara, puxar meu cabelo Joga de quatro daquele jeito Vai Japãozinho Dá tapar na cara, puxar o cabelo Joga de quatro daquele jeito Toma, toma sapadinho, vai Aquele mundo e dá tapar na cara Puxar o cabelo, joga de quatro daquele jeito Toma morena Daquele jeito Eu e a Japãozinho da cachoeira, meu patrão Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu e a Japãozinho da cachoeira, meu patrão Eu e a Japãozinho, o brabo dos paredes Ramona no brilho Ramona no brilho Aquele jeito é Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance Gostar da cachorrada, ela não gosta de romance Gostar da cachorrada, eu disse guarda teu amor Pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer Tá, 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 tapa no bundão Ela só quer Tá, 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 no bundão Ela só quer Não vem com proposta de amor pra essa donada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Eu disse, não vem com proposta de amor pra essa donada Ela não gosta de romance, gosta da cachorrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer tapa no bundão Ela só quer tapa no bundão Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as novinhas que gostam da cachorra Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão na rabada essa malvada Botadão vai tomar a noite toda, vai se pás Elas querem só cadão, só cadão A noite toda vai se pás Pás, pás, pás Pás nessa cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Sequência de botadão na rabada essa malvada Sequência de botadão na rabada essa malvada Elas querem só cadão, vai tomar a noite toda, vai se pás Pás, pás, pás Pás nessa cachorra Elas querem só cadão, só cadão A noite toda vai se pás, pás, pás Olha essas cachorras, isso é pessoal de botadão E vai rolar o adutério É o dia fãs da cachorra, meu patrão O bravo dos paredão Daqueles dias que tá corda de ressaca E muito louco, o idão O arrupa tá cheia de lame e as cachorras tá na cama Isso é o dia Isso é o dia Que a UG tomou conta de mim Assim, eu vou lá no posto dos curnos pra dançar um forrozinho Da ECW4, tua gente zoa O uísque é de poeira que me chamou Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o adutério E vai rolar o adutério E vai rolar o adutério E o G É o Japão da cachorra, meu patrão Amor do mundo Só pra aqueles dias que tá corda de ressaca E muito louco, o idão O arrupa tá cheia de lame e as cachorras tá na cama Isso é o dia Isso é o dia Que a UG tomou conta de mim Assim, eu vou lá no posto dos curnos pra dançar um forrozinho Na ECW4, tua gente zoa O uísque é de poeira que me chamou Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o adutério E vai rolar o adutério, meu patrão É o Japãozinho da cachorra, meu patrão O brabo dos barrilhão Pedra vai atualizar Atualiza, bebê Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o adutério Solta na pegada do Japão, Ramonzinho E vai rolar a dança das gatinhas com o Japãozinho da cachorra, meu patrão Batendo palma, baixando a bundinha, hein Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, põe a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, põe a mão no joelhinho e pode rebolar Eu disse, bate palma, balança a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe, vai, mexe e puja a pinha Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe a bundinha É bola aí pro Japãozinho Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, põe a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança da gatinha que chegou para brincar Bate palma duas vezes só pra agitar Eu disse, põe a mão no joelhinho e pode rebolar Eu disse, bate palma, balança a bundinha Bate palma, mexe a bundinha Bate palma, mexe e puja a pinha novinha Bate palma, mexe a bundinha É o Japãozinho da Cachoeira O grafo dos paredão Pendrive atualizar, menino Atualiza, bebê Alô, Pablo Rolim, tamo junto, capa, véi Estorou, papai Sua música, Record News É pra tocar do paredão Pendrive atualizar, bebê É o Japãozinho da Cachoeira Ramon do Rio Vinte semanas chegou Vai rolar a farra Chama as amiguinhas Guiujito e rioada Fechando a piscina Só as aração As novinhas sentando Na frente do paredão Vinte semanas chegou Vai rolar a farra Chama as novinhas Guiujito e rioada Fechando a piscina Só as aração As novinhas sentando Na frente do paredão Voltaria a rolar surto Até amanhecer Elas vai curtir Vai, 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 bebê O bagulho ficou louco Escuto o que eu vou dizer Putaria começou Até amanhecer Oi, putaria começou Até amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco Escuto o que eu vou dizer Putaria começou Até amanhecer Oi, putaria começou Até amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder Eu e a bonzinha Cachoeira no patrão Sou música recorde Sou música ponto Com a ponto mulher Alô, raponzinho Ramon e B Vinte semanas chegou Vai rolar a parra Chama as amiguinha Gui o jito em rio voada Fecha na piscina Só as aração As novinhas sentando Na frente do paredão Vinte semanas chegou Vai rolar a parra Chama as novinhas Gui o jito em rio voada Fecha na piscina Só as aração As novinhas sentando Na frente do paredão Putaria rola surto Até amanhecer Elas vai curtir Vai, 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 baby O bagulho ficou louco Escuto o que eu vou dizer Putaria começou Até amanhecer Oi, putaria começou Até amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco Escuto o que eu vou dizer Putaria começou Até amanhecer Oi, putaria começou Até amanhecer Eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder Eu já pusei da cachoeira, meu patrão Pendeja, atualiza, vem Atualiza, bebê Bota pra geral Eu já pusei Paredão, pegação Eu já pusei da cachoeira, meu patrão Os braços paredão E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu já pusei da cachoeira, meu patrão Eu já pusei que vai tocar no patrão Eu já pusei que é de lá no disco E bateu uma saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade e eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Senta gostosinho, bebê Eu já pusei da cachoeira, meu patrão É Vila Muniz, é o nome dela Ela só quer o coroa da lancha Ela só quer o coroa da lancha Ela só quer o coroa da lancha Garrafa de porcelana, mestre da putaria As novinha cama só gosta do que é bom De preferência o cara Conhecido na elite como o velho milionário A conta tem vários dolares e o pulso tá um aquário Só o velho não tenta que o investimento é caro E eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é E eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Ela se quer o rei, o curuá da lancha Que não vive de amor, não vive de fama Por isso, olha o salu, garrafa de porcelana Mestre da putaria, as novinhas gama Só gosta do que é bom, de preferência o caro Conhecido na elite como velho milionário Na conta tem vários dólares, o custo tá um aquário Com o Vaito não tenta que o investimento é caro E eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Sabe o qual? E eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é E eu tô estourado, eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Sabe o qual? E eu tô estourado, eu tô estourado Chama o Japãozinho, Polo! É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Se apega não, malandrinha, o Japãozinho é mais esperto, hein Ih, malandra, não se apega, não vem com essas conversas Eu sou 07, se chona, eu só lamento, eu te avisando, bebê, pra tu não se envolver Sou 07, se chona, eu só lamento, eu te avisando, bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou, amor é porra, é só sacadão, na galinha a noite toda Tu quem amou, amor é porra, é só sacadão, na galinha a noite toda Daquele jocã, eu Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho do braço, dos paredão, atualiza, bebê, ô Ih, malandra, não se apega, não vem com essas conversas Eu sou 07, se chona, eu só lamento, eu só lamento, eu te avisando, bebê, pra tu não se envolver Eu sou 07, se chona, eu só lamento, eu só lamento, eu te avisando, bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou, amor é porra, é só sacadão, na galinha a noite toda Tu quem amou, amor é porra, é só sacadão, na galinha a noite toda Daquele jeito, hein, é o Japãozinho da Cachoeira Tu quem amou, amor é porra, é só sacadão a noite toda, bebê Eu me separei de novo, não aguento mais essa vida de cachaça, paredão não Atualiza, entrando em mim, atualiza Eu me separei de novo, não tem jeito não, minha cena é cachaça, mulher e paredão Eu me separei de novo, e não tem jeito não, minha cena é cachaça, mulher e paredão Eu sou desmatelado mesmo, e gosto é de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Eu sou desmatelado mesmo, e gosto é de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma uma, simbora toma mer Sexta é sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma uma, simbora toma mer Sexta sábado e domingo, todo dia uma mulher Simbora toma mer Eu me separei de novo e não tem jeito não E assim não é cachaça, mulher e faredão Eu me separei de novo e não tem jeito não E assim não é cachaça, mulher e faredão Sou desmatelado amigo que gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Desmatelado amigo que gosta de mulher Eu sou da bagaceira, pode falar o que quiser Vamos embora, toma um, simbora, toma mé Sexta sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, simbora, toma mé Sexta sábado e domingo, todo dia um amor Vamos embora, toma um, simbora, toma mé Sexta sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma um, simbora, toma mé Sexta sábado e domingo, eu vou cabaré, menino Falou minha campina grana, daquele jeito Eu já pusei da Gajurira, meu patrão Já pusei com grado dos paridão Tualizem, paridão, pegação Paridão da grana Falou Tiagrinho, já me juntou, que ele já Vamos fazer uma foto BR Que pegada é essa meu patrão? É o Japãozinho da Cachoeira, Rabouro, daquele jeito Vai no suingão, vai no suingão Eu já te falei mulher, não me segue no seu Instagram É hoje que eu caio na farra, só chega amanhã de manhã Não adianta tu me ligar, muito menos, manda mensagem Eu já te falei, só vou chegar mais tarde Ritem bailão, só de paredão, as novinhas descendo até o chão Ficando, subindo, na frente do paredão Ritem bailão, som de paredão, as novinhas descendo até o chão Ficando, subindo, na frente do paredão Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira, Rabouro, daquele jeito Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira, Rabouro, daquele jeito Vai no suingão, vai na frente do paredão, é o Japãozinho da Cachoeira, Rabouro, daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Isso é Juliana Silva Ficando, subindo, na frente do paredão, as novinhas descendo até o chão O som batendo no tralho e a poeira leva o pão Ela senta rebolando, paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A macharada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Eu sento rebolando, paredão tocando Eu desço, eu subo e todo mundo me olhando A macharada enlouquece, como eu sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Rabouro no peixe, desce o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Vixe, Juliana Silva, pra tocar no paredão, menino Vai, Japãozinho Eu desce, festinha gerando, paredão tocando Vixe, erupo, mando e as danadas sentando Ela está gostando, malícia rolando O som batendo no tralho e a poeira levantando Festinha gerando, paredão tocando Vixe, erupo, mando e as danadas sentando Elas tão gostando, malicinha rolando, o sol batendo no tal e a poeira leva o tal Ela senta rebolando, paredão tocando, ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A macharada enlouquece, quando ela sobe e desce, vixe, esquece, vixe, esquece Eu sento rebolando, paredão tocando, eu desço, eu subo e todo mundo me olhando A macharada enlouquece, como eu sobe e desce, vixe, esquece, vixe, esquece Aquele jeito é o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão É pra tocar no paredão Pra estourar o pé, meu patrão Eu não sabia que você me traia, traidora, infiel Eu não sabia que você me traia, dizia por aí que eu era amor da sua vida Traidora, infiel, rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente, me deixou maluco, assentada diferente Por que tu faz isso comigo, eu não me desço todo esse castigo Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Eu não sabia que você me traia, dizia por aí que eu era amor da sua vida Traidora, infiel, rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente, me deixou maluco, assentada diferente Por que tu faz isso comigo, eu não me desço todo esse castigo Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandida, mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Se eu parar a mão do bicho, solta o solinho do Japão Ô mulher vadinha, tu me paga, moleque É o Japãozinho da Cachu É só vai pra todos os vaqueiros do Brasil, menino Alô meu parceiro Natanzinho Natan Queiroz, tamo junto a mim Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O voo derruba na faixa, a mulher joga na cama E não importa se é luro ou é morena O capa louca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, acho que bom quem quiser Minha vida é cachaça, só vaqueja de mulher Isso é meu jeito, acho que bom quem quiser Minha vida é cachaça, só vaqueja de mulher Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Porque vaqueiro de nada reclama O voo derruba na faixa, a mulher joga na cama E não importa se é luro ou é morena O capa louca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, acho que bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Isso é meu jeito, acho que bom quem quiser Minha vida é cachaça, vaqueja de mulher Vai trabalhando, vai descendo, a gente pega na cara do bolo Em nome do parque Maria da Luz E vando com a Luz, tamo junto Alô minha capina grande Show Vão E toda vez que eu te vejo Dá pra contar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando Sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Chama meu solinho É o solinho mais apaixonado do Brasil Ramonuzi Tem que respeitar E toda vez que eu te vejo Dá pra contar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando Parece que ele tá parando Sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Essa mulher me mata Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Chama meu solinho Daquele jeito Eu já aplaudi da cachoeira Meu padrão O braço dos paredões Falando de amor Vai Tchê, tchê Daquele jeito China cedê Pra apaixonar os corações E bora, Ramon do Vitor Estourou, papai Chama no piseiro Eu já aplaudi da cachoeira Meu padrão Ramon do Vitor Tá sem inimigo Vai, bebê Tchê Eu tô trazendo movimento Que a galera gosta Malícia da novinha Com o Ivaquirinho da roça A novinha joga bundo Vaquio Chama na bota Aumenta o som do paredão Vai Que a galera gosta Tô trazendo movimento Que a galera gosta Malícia da novinha Com o Ivaquirinho da roça A novinha joga bundo Japãozinho Chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Vai Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que o Japãozinho gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Menino Que o piseirão da roça E bota pra tocar do paredão Paredão Pega ação Paredão da graça Em fechete do Japãozinho Bebe Daquele jeito Eu tô trazendo o movimento Que a galera gosta Malícia da novinha Com o vaquerinho da roça A novinha joga Bundo Japãozinho Chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Eu tô trazendo o movimento Que a galera gosta Malícia da novinha Com o vaquerinho da roça A novinha joga Bundo Vaquerinho Chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão E a galera gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Japãozinho chegou na roça Amiguinhos Daquele jeito Levanta a poeira na chuva É o Japãozinho da Cachoeira no patrão É o Japãozinho, o brabo dos paredão É o Japãozinho, o brabo dos paredão Você pode até me bloquear Aí nunca vai esquecer É o Japãozinho da Cachoeira E você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um carro a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou E você pode até me bloquear E você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou E eu disse Volte amor, volta por favor Desbloqueia o japonzinho que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Daquela noite do boyzinho se apaixonou A cidade que o boyzinho se apaixonou Que o boyzinho se apaixonou E o boyzinho se apaixonou E eu disse Volta a beber, ô Renato Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Num golpe de olhar, ganho meu coração Mas não imaginava decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Amigo, futebol, tudo eu deixei E foi irracional, o que ela fez Mas erro dela é dar, a sua exatez Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, que planta sacanagem vai colher a solidão Renata, seu, seu, vá Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, que planta sacanagem vai colher a solidão Daquele jeito, é o Serrapão do Beat, o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Sua música, recorde Daquele jeito, vá Num golpe de olhar, ganho meu coração Mas não imaginava decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Amigo, futebol, tudo eu deixei E foi irracional, o que ela fez Mas erro dela é dar, a sua exatez Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, que planta sacanagem vai colher a solidão Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, que planta sacanagem vai colher a solidão Daquele jeito, é o Serrapãozinho da Cachoeira, meu patrão Hoje vai rolar a festa no AP do Japãozinho Quem vai comigo, levanta a mãozinha Céu tinha porra, Zé, vem Tocinha branca de neve Hoje é festa lá no meu AP Pode aparecer, vai rolar bundariri Hoje é festa lá no meu AP Tem menina, tem um amor e sim Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí e toma um drink Porque a noite é uma criança Hoje é festa lá no meu AP Pode aparecer, vai rolar bundariri Hoje é festa lá no meu AP Tem menina até o amanhecer Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Quem tá aqui, tá em casa Chega aí, pode entrar Quem tá aqui, tá em casa Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só Entra aí e toma um drink Porque a noite é uma criança Que tá aqui, tá em casa Daquele jeito, hein É o Japãozinho da Cachoeira, menino O Brato dos Paredão Ramona, vim Vai de festa no AP Solta o carro, pancadão Aquele jeito, hein É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O Brato dos Paredão Paredão da Cachoeira, vim já que o Japãozinho Carro, pancadão, ei Carro, pancadão Carro, pancadão Saltinha, treme e chão Carro, pancadão, ei Carro, pancadão Vem dar um rolé no Saltinha do Japão Puti, pato, rodão Suspensão, ar Vindo, fumei Deteto, solar Eu disse, power, DVD GPS pra rodar Puti, banco de gore E a galega pra andar Puti, pato, rodão Vai, suspensão A Vindo, fumei Deteto, solar Eu disse, power, DVD GPS pra rodar Puti, banco de gore E a morena pra andar A mulherada quem? A mulherada gosta A mulherada pirata A mão chorada em dó Deus do céu A mulherada quem? A mulherada gosta A mulherada pirata E os dois de um em dó Dê, 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 dê Ê, dê, 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 dê É Kipé, viu Saltinha Carro bancadão, ei, carro bancadão Bota o sol limpo, atorra no paredão O T-Paco rodão, suspensão A Vidro fumei, detecta o solar Principal EDVD, GPS pra radar O T-Paco de couro e a galega pra andar O T-Paco rodão, suspensão A Vidro fumei, detecta o solar Power EDVD, GPS pra radar O T-Paco de couro e a galega pra andar A mulherada que? A mulherada gostar A mulherada pira, a manchorada em dó A mulherada que? A mulherada gosta A mulherada pira e os bozinhos em dó Dê, 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 dê É que bemeu saltinha pra galera e não descer Dê, 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 dê É que carro baixo tá botando pra moe Dê, 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 dê É que bemeu bolinha pra galera e não descer Dê, 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 dê Japãozinho da cachoeira tá botando pra furar Foda pra história do pareidão Daquele jeito, hein? Ramonuri Santo Sol e vai pegar do Brasil, menino Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar Porque vai de farra das amigos Bozinho leva as meninas lá pra cá Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio vai de farra da bichinha O bozinho leva a virida lá pra cá Mano amigo disse que vai rolar Uma farra da pesada Disse que meia noite ela vai me ligar Eu vou chamar os camaradas Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana e a Tayana e a Luana Chegou Marcela, a Gabriela, a Julinha, a Rafaela Vai de farra da bichinha Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio vai de farra das amigos Já com desleva a virida lá pra cá Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio vai de farra das amigos Já com desleva a virida lá pra cá Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio vai de farra das amigos Menino leva a virida lá pra cá Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio tem a farra do japinha O boizinho leva a menina lá pra cá A Ana me ligou Disse que vai rolar Uma farra da pesada Disse que meia noite ela vai me ligar Vou chamar as camaradas Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana e a Luana e a Chegou o Marcelo, a Bruninha, a Paete A bichinha vai chegar Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio vai de farra da noixinha O rapazinho leva a virida lá pra cá Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular porque eu vou desligar O rio tem a farra do japinha O boizinho leva a menina lá pra cá É o que? Que foi que chegou aí? Foi o japãozinho da cachoeira pro patrão Quero ver geral, só dá uma pisadinha assim Canta com o japãozinho do paredão assim Por mim roubendo com teu espelho E os lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom Mas não é tudo meu amor Te enche de amor Essa noite é o que eu quero Quero te tocar E te jalarga sua boca Por te deixar louco Essa noite é o que eu quero Penso por favor Não maltrate o japãozinho O mulher rolar O mulher roleira Chega vem pra cá Que o rubo tá no seu pulmão O mulher roleira Vamos dar um rolê No celtinho do japão No celtinho do japão Essa noite é o que eu quero Essa noite é o que eu quero O mulher roleira Chega vem pra cá Chega vem pra cá Que o rubo tá no seu pulmão O mulher roleira Vamos dar um rolê Do celtinho do japão Eita pegada Eita pegada da bichão É na pegada do japão Na pegada do japão Simbora menina O vento sul do paredão Aí com o japãozinho Chegou rapaz Vá Chegou rapaz Vá Daquele jeito Japãozinho da cachoeira Do patrão Japãozinho pra tocar Do paredão O nome dele é Ramona Bich Estorou Pão Vá É o Japãozinho da cachoeira Meu patrão Quem aí já fez a mão no carro? É a boa imagem Eu disse carro parado Com vidro embaçado Cuidado, cuidado É motel espaçado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Tem esse gã Carro parado Com vidro embaçado Cuidado, cuidado É motel espaçado Carro parado Carro balançando Subindo e descendo Tem gente canta Agora quem nunca fez amor Nunca 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 Tomou um azio e deu uma fugida Nunca 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 Mas pega do Brasil, alô, bebado Cuscum Eu disse carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é montéço assado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ganhando Eu disse carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é montéço assado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ganhando Bora quem nunca fez amor No carro e no carro Tomou um azio e deu uma corrida No carro e no carro Bora quem nunca fez amor No celta, ô No carro e no carro Tomou um azio e deu uma corrida No carro e no carro Bora sim, bora minha galera massa É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Vem drago atualizado Vamos sim, bora, é o Japãozinho Pra te esquiar, eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E maraguinho no copinho esperanto você E quanto mais sorvete quero o seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor É na pegada do Japão É pra atorar no paredão Naquele jeito Pra te esquiar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu mundo Eu faço o que, hein? Eu faço o que quiser de brincadeira Carrocéu no céu, numa selva branca E no nascer de cada estrela novidade Que o meu mundo era teu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E maraguinho no copinho esperanto você E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor E quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo meu amor Quanto mais sorvete quero o teu calor Quanto mais desejo amor Eu vi a camminha da Cajúra, mil barras Simora, meu Zé Pinheiro Alô, minha comunidade, Cachoeira, é pra torrar no paredo Ramonubi, Simbora, meu mar Simbora, 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 Simbora Daquele jeito, é o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Ramonubi, Simbora, Simbora, Simbora Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser mulezinho esquecer Se prepara, que tu vai sofrer, vagabundo Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Não pode me lutar, pode me fofinhar Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até ligar, mas depois vai ligar É reta que ela tá remoada com o Japão Fazendo o dom, 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 eita, toma, toma Fazendo o dom, dom, dom Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Daquele jeito, é, para cima da Luquinha O rei de repertório, ele Amonubi, Alisson, CD, Jouto O rei de chuva vai achando que não vai doer Que vai ser mulezinho esquecer Se prepara, que tu vai sofrer, menino Quando a balada acabar, quando teu porre passar Manda ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Não pode me irritar, pode me fofinhar Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela doça, riso de uma dança de voz de novo Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, 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 dom É o bravo dos paredões Daquele jeito, é, se borrar macio, sensação Amonubi, sua música Hoje o reggae é lá em casa Já chamei todas as meninas Todo mundo vai ficar muito louca de balinha A danada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doidíssima Sabotaram o meu copo, deu Me dá carolinha Sabotaram o meu copo, deu Me dá carolinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Foi isso Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei a onda Batei a lombra Bora pra lombra Hoje o reggae é lá em casa Já chamei todas as meninas Todo mundo vai ficar muito louca de balinha A danada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doidíssima Sabotaram o meu copo, deu Me dá carolinha Sabotaram o meu copo, deu Me dá carolinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, uma bala que bate a onda Botei uma bala, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o capu dessa piranha, vai Eu que sabotei o capu dessa piranha Botei uma bala boa, ela ficou toda estranha Botei uma bala boa, que bate a onda Que bate a onda Segura meu amigo Chico do Piseiro, tamo junto Alô galera, tem capina grande, hein? Daquele jeito, eu sei Atualizei, eu já consegui da Cachoeira, meu patrão Preta aí, atualiza Ninguém é com nós, não tem miséria E eu tenho meu contatinho, reserva, bebê Vocês não tem ideia Homem é a sentadinha dela E você é uma cindelera Mas eu prefiro pro corvinho dela É vlog, vlog nela Meu contatinho, reserva, vlog, vlog nela No contatinho, reserva, vlog, vlog nela No contatinho, reserva, vlog, vlog, vlog nela No contatinho, reserva, vlog, vlog, vlog Tomada pisadinha E o jatãozinho da Cachoeira, do patrão E se não tem com nós, não tem miséria E eu tenho meu contatinho, reserva, bebê Vocês não tem ideia Homem é a sentadinha dela O senhor é uma cindelera Mas eu prefiro pro corvinho dela Vlog, vlog, vlog nela No contatinho, reserva, vlog, vlog, vlog nela No contatinho, reserva, vlog, vlog nela No contatinho, no contatinho, no contatinho, no contatinho, reserva Turma da pisadinha E o jatãozinho da Cachoeira, do patrão O braço dos paredão Vem dran, atualizar, atualizar aí, bebê E o jatãozinho da Cachoeira, da Cachoeira, do patrão E o jatãozinho da Cachoeira, da Cachoeira, do patrão Sua música, recorda Sua música, ponto com, ponto BR E o jatãozinho da Cachoeira Tão espalhando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas nós gosta de luxar E não vai com a minha cara Com o meu jeito, debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado O jatãozinho da Cachoeira, do patrão O jatãozinho do braço dos paredão É trajeto, atualizar Tão espalhando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meus boletos, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas nós gosta de luxar E não vai com a minha cara Com o meu jeito, debochado, sinto muito Olha como eu tô preocupado É do pãozinho da Cachoeira, do patrão É o jatãozinho da Cachoeira, do patrão O jatãozinho do braço dos paredão É do pãozinho da Cachoeira, do patrão O braço dos paredão Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rato Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogando a rato Eu cheguei pertinho dela, o manado amazentado Vou olhar pra rabada, essa danada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver É o fim, porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Uma linda brilhante Você sabe que eu faço gostosinho Eu sou desculpa essa noite, toda hoje eu sou sua garota É isso, é o pãozinho Eu sou desculpa essa noite, toda hoje eu sou sua garota É isso, é meu pãozinho É o jatãozinho da Cachoeira, meu patrão O jatãozinho do braço dos paredão Se bora, mas sim o sensação Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogar na rama Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada Tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada O paredão, ela vai jogar na rama Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, sai do nada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver Até o fim, porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Uma linda, uma biela no escuro Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Vai, Julio, vai, Julio Eu vi a pãozinha da cachoeira, meu patrão Eu vi a pãozinha, o bravo dos paredão É o machinho, a sensação A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais Eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente Até das diferentes De todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair E se quiser, eu acorde mais de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais Eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Deitei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cair E se quiser, Japãozinho vai de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da Cacho, vira meu patrão Jove a pãozinho, o braço para o dom Vai, Natanzinho Amor Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Olha o suído Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Puxando o arinho, dois e um rabiru 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 Puxando o arinho Puxando o arinho